Olá, eu sou Rodrigo Zanella e eu voto no Paulo Moutinho como empreendedor social do Prêmio da Folha de São Paulo porque empreendedor social é você conseguir imaginar uma realidade e juntar um monte de pessoas que acreditam na mesma coisa e o Paulo faz justamente isso, ele junta as pessoas para um ideal, para um futuro melhor para a Amazônia